Essa semana quem esteve nos estúdios da Jovem Pan foi o doutor Enéas Carneiro. E ele já começou falando da sua principal aliada, a doutora Avanir. Doutora Avanir, 56. Ela te mita, você deixa o ar. Você já deu uns pega nela, Enéas? Pega como, senhor? Dá um ar, chamar na xinxa. Namorou com ela, vai. Não, 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 a pergunta é natural, pode ser. É, namorou. Não, 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 eu gosto. A rancorosa Mandinha se interessou no bronzeado sexo do Barbudão 56. É, o senhor vai na praia? Se ele vai na praia? É. Mas que pergunta é essa? Mais de 20 anos eu não vou. Mas quando você vai, você usa shorts. Porque eu não imagino o senhor de outra roupa. Não, não imagino ele de outra roupa. E o doutor Enéas deixou bem claro a sua opinião sobre as células-tronco. Aqueles seres estão vivos, o embrião já está gerado, está vivo, é uma nova vida. Então é assassinato disfarçado. Na verdade, o que se pretende com isso é neomaltusianismo. Neomaltusianismo. Nova doutrina dos que proclamam a necessidade de limitar a propagação da espécie humana a fim de prevenir a miséria e os baixos níveis de vida. É diminuir a população. Isso sim. Tirar do cordão umbilical. Não, não. Isso aí não. Isso é outra coisa. Eu sou contra matar o embrião. Porque isso abre a porta pra burto. Isso aqui é o problema. Mas é bom quando eu tiver filho guardar meu cordão umbilical no congelador? Eu não conheço a técnica. O freezer. Você arranca, põe no freezer. Um ator veio aqui e falou que guarda meu cordão um congelador porque mais pra frente vai servir pra não ter que ir. Então, você põe num poto de maionese e guarda na geladeira. É, hein, doutor? É bom, doutor. Eu já acabei de dizer a senhora que eu não conheço a técnica. Liberou o geral. Doutor Enéas disse que podemos imitá-lo. Pode imitar à vontade. Eu tenho seus tumores sem respeitar a brincadeira. Então tá, tão obrigado, viu? Pode. Você não pode fazer isso, Lula. Eu sou o mais rápido. Você conhece o Dunha? O doutor Enéas conversou bastante com ele. Queria saber o... O nome do senhor? Dunha. Mendigo. Dunha. D-U-N-H. E D-U-N-H-A. Dunha. Aquele que... Deixa eu falar. Se você já pensou em operar o zóio, tirar esse... Esse parabrisa aí que tá... Não, senhor. Gigante. Que parabrisa. Tá muito bagulho. Parece uma TV de plasma. É verdade. Você tem miopia? Tem. Não, tem miopia. Parece miopia. Eu tenho duas miopia. Nossa, véi, meu. Duas miopias, ele quis fazer uma piadinha. Ótimo, Dete. E a Sabrina Gabi Gabriela entrou em cena mais uma vez com sua sabedoria inigualável. Você gostaria de ser presidente da república? Não, não. Não, ele faz campanha porque ele é tonto, é. Ele não queria, né? Ele se candidata toda vez. Eu, quando você se candidatou uma vez pra presidente... Você votou nele? Não, porque eu era muito criança ainda. Mas eu tava torcendo pro Ulisses Guimarães. Ulisses... É, foi você torceu pra ele e morreu. Você vê como você dá sorte, né? Vai, fala, doutor. Fala de quê? Eu tô esperando. Eu torci de escorpião, seguindo escorpião. É ruim, seguindo escorpião. Que isso. Nossa, o senhor já tá xingando. É, se mata com o próprio veneno. Que isso. Se defende com o rabo. E se defende com o rabo. Na hora H, o senhor é tão rápido igual na TV? O que é que a senhora quer dizer na hora H? Na hora H, relações sexuais, é isso? É, é tão rápido assim? Isso aí é uma questão absolutamente íntima, eu não quero falar sobre isso. Ah, o senhor é tão bom! O coelho! É, o senhor é de 38, mil anos. É, essa senhora, 66 anos. 66? Agora, então, 66. 66. 66! Não parece, isso é muito conservado. A barba é pintada, senhora. Ah, é pintada? Por que o senhor pinta? Posso pintar nossa barba? Se não ia aparecer o Papai Noel. É macia. Se não ia aparecer o Papai Noel. Ela é pintada, veja bem. É macia a barba. Ela perguntou por quê? Porque são duas coisas ruins juntas. Ah, eu sou calvo, careca, né? E aí, com a barba branca, você tá muito envelhecido. Essa barba é igual a do mendigo. Quanto tempo você não dá um tapa na barba aí, Inés? Ah, não, eu não gosto de cortá-la. Quanto tempo faz, mais ou menos? Desde que ela começou a crescer, em 975, 70 anos. Você cresceu nisso? Não parou? E parou? De vez em quando, não, nada de significativo. Você põe um pano na cabeça, vai ficar igual o Binari. Parecido, é. Meu irmão. Parecido, é verdade. Vamos cortar sua barba hoje? Para, bicho. É um dos meus maiores desejos. Já tive sem barba um dia, doutor. Mas eu só ponho a barba de molho. Mas por que você quer continuar com essa barba? Mas, meu Deus, eu gosto dela, senhor. Você acha que a mulherada gosta da sua barba? Ah, tem que perguntar para ela, mas eu não sei. E agora, doutor Enéas no mundo dos esportes radicais. Será? O senhor tem a manhã de pular de paraquedas lá no programa Pânico ao vivo. Eu? É. Fazer uma matéria com a gente. Eu salto de paraquedas, eu sou profissional. Não. E aí eu carregaria o doutor junto. O senhor e desceria encoxado, sabia? O estado do lado da senhora seria extremamente agradável. Mas eu não sei. Fura! Fura! Ela tem uma beleza indiscutível, né? Não pularia com um profissional te encoxando? Eu sou profissional. Eu agradeço, mas não. Com todo o respeito. Por favor, por favor. Por favor. Mas eu estou dizendo da senhora que a senhora é muito bonita. Eu comprei agradável em mim, senhor. Peraí, o Francisco de Assis, peraí. Três minutos a queda. Mas ele já usa shampoo paraquedas. Não adiantou nada. Nem só de Simoneia se faz um pânico. A Eni, aquela do Balão Mágico, também esteve por lá. E você começou no programa do Raul Gil? Do Raul e do Darcio Campos. Foram programas que eu fui calouro, né? Que eu pedi para minha mãe me levar. No Raul até o maestro falou assim, Ah, essa menina não pode não, muito pequena. Não sabe nem falar as frases direita. E o Raul, três anos e meio. Aí o Raul acabou falando, não, poxa. Aí eu ganhei. Ganhei a primeira bicicleta no Raul. O primeiro carro foi ele que me ajudou a comprar. Porque eu não tinha dinheiro para nada, né? A gente morava no circo. Maico. Maico. Quem é Maico? O Raul. Vamos, Japão! O Raul Gil. O Michael Jackson. Isso, o Michael. Você viu que o Michael foi absorvido, né? É, eu vi. É verdade. Porque ninguém conseguiu identificar a genitália de Michael Jackson. Esse foi o ponto-chave da... Você sabia disso? Não acharam. Estava com a criança guardada. Você estava torcendo para o Michael Jackson ser absorvido ou ser condenado? Eu estava torcendo para ele ser absorvido. Eu não acredito que ele tenha feito isso aí. Isso é uma opinião minha. Porque quando a mulher dele, a segunda enfermeira, deu a luz lá ao bebê, aí ele chegou para o médico e falou, Doutor, e em relação ao sexo aí? O médico falou, deixa até a criança começar a andar, que depois você pode fazer. Ai, meu Deus do céu. E a ex-estrela infantil contou porque largou o maridão e rapper Afro-X. Não deu mais certo o casamento. Quando dá certo, a gente separa. Você ainda gosta dele? Não. Nada. E ele? Você fez muita coisa por ele, né? Por amor. Ah, eu fiz por amor. Você levava a marmita para ele no presídio? Levava. Não, sabe? Levar bolo de vó? É lógico, leva. Levar. O celular embaixo do feijão, lá da quentinha. Eles estavam, quebravam o meu bolo. Você levava linguiça na cadeia quando você ia visitar ele? Que linguiça? Botaram a matéria no ar, falando da tua vida, se fizeram numa praia aí, não sei o quê. Ah, mas aí foi uma rua de mel que a gente teve, que a gente foi, que a gente abriu para que as pessoas soubessem onde a gente estava. Você abriu para as pessoas? Você abriu para as pessoas? Não, eu abro para um só, querido. Não para as pessoas. Amandinha semeou a discórdia mais uma vez e o bicho pegou na rádio. Ela falou, eu não exponho a minha vida. Isso é uma inverdade. Não é possível que uma pessoa coloque isso na mídia. Simoni aparece com cabelos negros em chá de bebê. Simoni passeia em Shopping Paulino. Querida, sabe quanto custa o cabelo que eu uso no meu cabelo? Loira Simoni comemora aniversário da filha Aisha. Querida, sabe por que não falam de você? Quem era você, bonita? Meu cabelo pinta a cor. Se eu pintar ele de laranja, amanhã sai na internet, bonitinha. Por que você planta? Não, querida, porque eu sou a Simoni, meu bem. Quem é tu? Eu não quero aparecer no cabelo. Plim, então, então, plim, querida. Eu quero porque o meu público, é esse público, meu bem. O seu público quem é? Tua mãe e teu pai, né, bom? Você expõe. Eu exponho porque eu quero. Eu tenho pessoas que cuidam do meu cabelo, um beijo para os cenários, que eu não pago, que o meu cabelo custa 4 mil reais, ainda. Eu não vou pagar 4 mil reais por 4 e 4 meses, porque eu não vou. E por que isso precisa aparecer na empresa? Porque eu quero falar, ué. Isso é uma notícia? Ué, para você não é, meu bem, mas para outras pessoas é. Quem? Para os meus fãs que querem saber. Beleza. Você não é minha fã, graças a Deus. Estou voltado de ponto. Quem quer saber do seu cabelo, que está horrível, por sinal. Vai arrumar esse cabelo, pô. Eu prefiro pagar 5 compras. Vai arrumar, então, pô. Não, paga 5, mas vai fazer um escopo. Assim está feito. Não, assim é a mulher que se preze, pô. Por favor. Vai fazer um escopo. Você gravou 10 vezes, né? Não. Está errado, já. Não, da sua carreira solo. Tem que contar no dedo. Não, não sabe nada, beleza. 5, 6. Então, algum dia você acha que vai ter alguma coisa que vai estourar de novo a sua carreira? Querida, quantos anos você tem, meu bem? 19. Eu tenho 25 anos de carreira, tu não era nem nascida, bichinha. Não, responde a pergunta. Não, vou responder. Não, vou responder. Você tem que tomar de azepam, bonito, porque tu está, ó, está bem louco. Calma, mãe. Sim, bonita. Sim, bonita.